É pra dançar! Forros é o Lua de Prata, ao vivo! O brilho do sucesso, ao vivo! Nem as mais lindas, pois, trazem felicidades Um dia a gente fica, o outro é só saudade Às vezes tudo é lindo, às vezes se estraga Mas em nenhum momento nunca se fecha a porta Não se fecha a porta Seria tão bonito, a gente fica junto Mas o seu egoísmo nunca te deixa em paz A gente se completa, tem um algo a mais Diz, você mente, fala que me ama Usei, abusei, depois me joga fora Você mente, pra me levar pra cama Aquele que te ama e nunca te ignora Você mente, fala que me ama Usei, abusei, depois me joga fora Você mente, pra me levar pra cama Aquele que te ama e nunca te ignora Aos corações apaixonados Isso é Forros é o Lua de Prata, o brilho do sucesso Para o Júnior Pé, claro! Nem as mais lindas, pois, trazem felicidades Um dia a gente fica, o outro é só saudade As vezes tudo é lindo, as vezes se estraga Mas em nenhum momento, nunca se fecha a porta Não se fecha a porta Seria tão bonito, a gente fica junto Mas o seu egoísmo nunca te deixa em paz A gente se completa, tem um algo a mais Você mente, fala que me ama Usei, abusei, depois me joga fora Você mente, pra me levar pra cama Aquele que te ama e nunca te ignora Você mente, fala que me ama Usei, abusei, depois me joga fora Você mente, pra me levar pra cama Aquele que te ama e nunca te ignora Ao vivo na toda do Brasil O porrozão O primeiro do sucesso ao vivo Essa é pra os gatinhos dançar O porrozão lua de prata O primeiro do sucesso ao vivo Eu vou fazer de tudo o que você quiser Vou ser teu preferido, ser o teu marido Beija na sua boca, entre outros mais Fazendo seus carinhos e só você me faz Me sinto em outro mundo perto de você Sacia minha sede, me mata de prazer Me usa e abusa, eu te hoste o mais Me deixa tararinho e só você me faz E nunca vou te deixar Sempre vou te amar, e sempre vou te amar Nunca vou te deixar, e nunca vou te deixar Sempre vou te amar, e sempre vou te amar Nunca vou te deixar Essa é pra dançar o vivo, lua de prata Eu vou fazer de tudo o que você quiser Você é teu preferido, ser o teu marido Beija na sua boca, entre outros mais Fazendo seu carinho, e só você me faz Me sinto em outro mundo perto de você Assim a minha ser, me mata de prazer Me usa e abusa, eu te gosto mais Me deixa tararim, e só você me faz E nunca vou te deixar Sempre vou te amar, e sempre vou te amar Nunca vou te deixar, e nunca vou te deixar Sempre vou te amar, e sempre vou te amar Nunca vou te deixar Força é uma lua de prata, ao vivo Se eu te pegar do meu jeito, você não vai querer Te estudar no seu segundo de mim Vou te pegar, dizer, me levar pro meu chuveiro Vou te deixar bem facinho, hoje eu vou pegar você Hoje eu vou pegar você Hoje eu vou pegar você Isso é forrazão, lua de prata, o brilho do sucesso Oh, forrazão Se eu te pegar do meu jeito, você não vai querer Te estudar no seu segundo de mim Vou te pegar de jeito, me levar pro meu chuveiro Vou te deixar bem facinho, hoje eu vou pegar você Hoje eu vou pegar você Hoje eu vou pegar você Vai balançar, ao vivo Alô especial pra meu amigo Maurício Produções em Brasília Forrozeu Lua de Prata, ao vivo Alô Maurício Produções em Brasília Alô Nordeste FM Vem dançar comigo Vem dançar comigo Vem dançar comigo Sendo Amor E você Venha deixar comigo Sendo Amor E venha deixar comigo Sendo Amor Vou pegar o seu bebê Vai ver Vem pegar o seu bebê O que é que vou fazer Vai ver Vem pegar o seu bebê Vem pegar o seu bebê O que é que vou fazer Sendo Amor Vem dançar comigo 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 Opa Rosão Lua de prata Ao vivo Pra todo Brasil O brilho do sucesso Ao vivo Opa Rosão Isso é porra, zumbul e prata O brilho do sucesso Para meu amigo Joaquim Alteclas Ao vivo Pra você Eu vou fazer Um porra bem Vem dançar comigo Vem dançar comigo Vem dançar com o salão Todo mundo agarrado Em um apoio Levantando mais tudo O salmoneiro Quando vê a mulher bonita Se a gente não deixa Pra parar O trem aqui O salmoneiro O salmoneiro Vai tocando o meu dinheiro Não deixa pra parar O trem aqui O salmoneiro O salmoneiro Vai tocando o meu dinheiro Não deixa pra parar Quero ver o bom Olha aqui o suor O salmoneiro Se botar Gostoso pra na chata Minha poeira levantando Desse botar Gostoso pra na chata Minha poeira levantando Desse botar Gostoso pra na chata Bora jogar o Teclas Ao vivo pra você É pra galera mais quente Eu vou fazer um pobre invocato Com o meu sentimento Em baixo Fazer que eu vou cansar O salmoneiro Todo mundo agarrado Em um apoio Levantando mais tudo O salmoneiro Quando vê a mulher Se a gente não deixa pra parar O trem aqui O salmoneiro Vai tocando o meu dinheiro Não deixa pra parar O trem aqui O salmoneiro O salmoneiro Vai tocando o meu dinheiro Não deixa pra parar Quero ver o bom Olha aqui o suor Do que desse bote Tá com o seu do Paraná Cheado Da chata Levantando Desse bote Tá com o seu do Paraná Quero ver o bom Olha aqui o suor Do que desse bote Tá com o seu do Paraná Cheado Da chata Levantando Desse bote Tá gostando Pra danar Bora meu irmão O não tem a ser Neto Gravações O moral Opa Rosão O brilho do sucesso Ao vivo O verão já tá chegando Na praia desse geral As gatinhas vão dançando Dançando o fio de tal Mas que menina gostosa E mulher maravilhosa Imagina elas fazendo Quadradinho sensacional Imagina elas fazendo Quadradinho sensacional Mas que menina gostosa E mulher maravilhosa Imagina elas fazendo Quadradinho 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 E o verão já tá chegando, na praia desce geral As gatinhas vão dançando, dançando de fio dental Mas que menina gostosa, e mulher maravilhosa Imagina elas fazendo quadradinho sensacional Imagina elas fazendo quadradinho sensacional Mas que menina gostosa, e mulher maravilhosa Imagina elas fazendo quadradinho sensacional Imagina elas fazendo quadradinho 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 Lua de prata, cobrindo sucesso Vem, vem dançar comigo Vem, dança gostoso Vem, eu quero ver você dançar Vem, tem muito swing Dançando gostoso Vem, eu quero te namorar Dance, oh my love Dance, bem gostoso Dance, quero ver você dançar Dance, oh my love Dance, bem gostoso Dance, quero ver você dançar Vem, vem dançar comigo Vem, vem dançar gostoso Vem, eu quero ver você dançar Vem, tem muito swing Vem, dançando gostoso Vem, eu quero te namorar Dance, oh my love Dance, oh my love Dance, bem gostoso Dance, quero ver você dançar Dance, oh my love Dance, bem gostoso Dance, quero ver você dançar A, 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 a Ao vivo pra todo o Brasil Oh, forrózão Vai lá lançar Tome forró Lua de prata ao vivo Desatento gravações A, a ca alada da noite Vaqueiro sonhando Já fica lembrando o dia que vem Você vaquejado Tem festa de gato Com muito fochão Beio Trampera pela data de noite Vaqueiro sonhando Já fica lembrando o dia que vem Você vaquejado Tem festa de gato Com muito fochão Beio É final de semana Tempo de um forró Mulher pra todo lado Não dá pra ficar só Vaqueiro só na pista Espera um boi O jiquí Deu dentro do forró Aproveitando daqui Arrocha-Sanfomeiro Que eu vou me esbanjar Vou tomar logo uma pra poder esquentar Arrocha-Sanfomeiro Que eu vou me esbanjar Vou tomar logo uma pra poder esquentar Arrocha aí! Ei! Olha seu menino! Os povos! Naquela data doido, o vaqueiro sonhando Já fica lembrando o dia que vem Vou ter vaquejado, tem festa de gato Com um monte de boy chamei Também naquela data doido, o vaqueiro sonhando Já fica lembrando o dia que vem Vou ter vaquejado, tem festa de gato Com um monte de boy chamei É final de semana, tem muito forró Mulher pra todo lado, não dá pra ficar só Vaqueiro só na pista, pera o boi do jiquinho Eu dentro do forró, a pobre banda aqui Arrocha-Sanfomeiro Que eu vou me esbanjar Vou tomar logo uma pra poder esquentar Arrocha-Sanfomeiro Que eu vou me esbanjar Vou tomar logo uma pra poder esquentar Arrocha-Sanfomeiro Que eu vou me esbanjar Vou tomar logo uma pra poder esquentar Arrocha-Sanfomeiro Que eu vou me esbanjar Vou tomar logo uma pra poder esquentar Arrocha-Sanfomeiro Que eu vou me esbanjar Vou tomar logo uma pra poder esquentar Arrocha-Sanfomeiro Eu quero é dançar E as novinhas tão chegando Parecer até o chão Mãozinha no joelho e botando pressão E sua rota gostou demais Eu quero é dançar E as novinhas tão chegando Parecer até o chão Mãozinha no joelho e botando pressão E pega na cintura Põe pra rebolar E agora desce, desce devagar Desce, desce, desce devagar Mãozinha no joelho e botando pra rebolar Agora desce, desce devagar Desce, desce devagar Mãozinha no joelho e botando pra rebolar Mãozinha no joelho e botando pra rebolar O nome da Chanel tem a classe O original Ao vivo Ó, rosão, luar de prata Esse forro tá gostoso demais Eu quero é dançar E as novinhas tão chegando Parecer até o chão Mãozinha no joelho e botando pressão Esse forro tá gostoso demais Eu quero é dançar E as novinhas tão chegando Parecer até o chão Mãozinha no joelho e botando pressão E pega na cintura Põe pra rebolar Agora desce, desce devagar Desce, desce, desce devagar Mãozinha no joelho e botando pra rebolar Desce, desce, desce devagar Desce, desce devagar Mãozinha no joelho e botando pra rebolar Desce até o chão Ó, ó, rosão E pega na cintura Panta a rebolar E desce, desce, desce devagar Desce, desce, desce devagar Mãozinha no joelho e botando pra rebolar Desce, desce, desce devagar Desce, desce devagar Mãozinha no joelho e eu quero ver você dançar Desce, desce, desce devagar Desce, desce devagar Mãozinha no joelho e botando pra rebolar Vai, vai, olha o sucesso Fogo de prata ao vivo Vem menina, vem rebolar Vem comigo, vem rebolar Eu e você, bem coladinhos Eu e você, sem rosca em mim Eu e você, sem rosca em mim Eu e você, e chega aqui Eu rebola, 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 rebola Eu rebola, 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 rebola Eu rebola, 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 rebola Eu rebola, 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 rebola Forração Mãe Prata Cumprindo o sucesso ao vivo Vem dançar Vem com a gente Me chamar Vem menina Vem menina Vem rebolar Vem comigo Vem rebolar Eu e você, bem coladinhos Eu e você, sem rosca em mim Eu e você, sem rosca em mim Eu e você, e chega aqui Eu rebola, 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 rebola Eu rebola, 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 rebola Eu rebola, 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 rebola Eu rebola, 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 rebola Vem dançar com a gente Arranchendo o fim Junho Altecas Eita, pausão Eu rebola, 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 rebola Eu rebola, 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 rebola Eu rebola, 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 rebola Rebola, ê E essa é pra toda moça da polozeira Curte, com rosca, boa de prata Com brilho do sucesso Ao vivo Alô novinha, mostra pro papai Mostra como é que se faz Você é linda, gostosa demais Alô novinha, mostra pro papai Mostra como é que se faz Você é linda, gostosa demais Eu disse malha de segunda a sexta-feira Pris-semana é só zoeira Com a luz que é bom demais Vem de semana eu vou cair na bagaceira Vai fazer zoeira Vai dançar a noite inteira Alô novinha, mostra pro papai Mostra como é que se faz Você é linda, gostosa demais Alô novinha, mostra pro papai Mostra como é que se faz Você é linda, gostosa demais Alô novinha, fala pro papai Mostra como é que se faz Você é linda, gostosa demais Alô novinha, mostra pro papai Alô novinha, mostra pro papai Mostra como é que se faz Você é linda, gostosa demais Eu disse malha de segunda a sexta-feira Pris-semana é só zoeira Com a luz que é bom demais Vem de semana eu vou cair na bagaceira Vai fazer zoeira Vai dançar a noite inteira Alô novinha, mostra pro papai Mostra como é que se faz Você é linda, gostosa demais Alô novinha, mostra pro papai Mas como é que se faz Você é linda, gostosa demais Alô novinha, mostra pro papai Forrozão, lua de prata O brilho do sucesso ao vivo Hoje eu vou fazer galera sacudir Com ir a levantar Até o sol raiar Vem comigo que eu vou botar pressão É churro, é lotação Que faz você dançar Hoje eu só quero é animação Desse foz eu sou rei do piseirão O embalo dessa dança Eu quero ver você dançar Bola, 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 bola Eu só olhando embalo dessa dança Eu quero ter você pra mim Bola, força e vem dançar comigo assim Hoje eu vou fazer galera sacudir Com ir a levantar Até o sol raiar Vem comigo que eu vou botar pressão É churro, é lotação Que faz você dançar Hoje eu só quero é animação Desse foz eu sou rei do piseirão O embalo dessa dança Eu quero ver você dançar Bola, bola, bola Eu só olhando O embalo dessa dança Eu quero ter você pra mim Bola, força e vem dançar comigo assim O embalo dessa dança Eu quero ver você dançar Bola, bola, bola Eu só olhando embalo dessa dança Eu quero ter você pra mim Bola, força e vem dançar comigo assim Bola, força e vem dançar comigo assim Bola, força e vem dançar Bola, força e vem dançar xu E vem pra cá Dançar na minha frente Bola que a gente tem Bola, 섞em, vem Ben Venha, que a noite é nossa E até a lua, tá querendo minha boca na tua Hoje eu te levo pra casa, antes do sol nascer E bem malandamente eu vou dominar você Nem que você gosta da cama bagunçada Ouvindo meu forró, você não me leva a nada Hoje a festa lá em casa, é só eu e você Taca, taca, só pra ver você descer Hoje a festa lá em casa, DJ mete a pressão Elas ficam loucas, louquinhas, perde a razão